Olá pessoal, bom dia, hoje estamos aqui no mural da pova de Varzim dos Azulejos, que depois podem vir aqui também fazer uma visita, e hoje vamos fazer parte ou uma etapa dos caminhos de Santiago pela costa, e vamos dar o início aqui junto ao casino, onde aqui atrás de mim também tem o posto de turismo interativo, e para quem usa a caderneta ou o passaporte do caminho de Santiago, também pode por aqui o carinho. Agora vamos seguir aqui junto à costa, e vou mostrar uma série de vídeos também do caminho. O meu nome é Rui, e obrigado por estar a acompanhar os nossos vídeos do turismo virtual a pedalar em Portugal. Até já então! O que estamos agora é na entrada do caminho das passadiças, e aqui é em Cova de Varzim, não podemos circular em bicicleta, portanto, podemos fazer o caminho desta parte a pé, com a bicicleta à mão, ou então, se quiserem, nós vamos contornar aqui por cima já a rua, e vamos entrar também ali, à estrelagem, sabe do André, também, já encontramos um pouco de passadice, mas eu vou voltar bem ali! E aqui estamos, então, o passadiço, que ao bocado não entramos, é o que vem dar aqui, à estrelagem Santo André, há quem possa fazer uma paragem aqui, quem vier já do Porto, mas nós começámos na Póvoa de Varzim, portanto, não há uma necessidade de fazer aqui a paragem, mas, para continuar o caminho, temos aqui já as indicações, mas, o caminho, aqui liga com outro passadiço, também há quem queira deixar assim, aqui a sua conchinha, que terá recordação, quem tem a devoção, deve deixar aqui, uma, uma pista no caminho de Santiago, depois o caminho segue por aqui, que é para os passadiços, para quem faz a pé, quem faz bicicleta é um bocadinho mais acima, que é aquilo que vamos fazer hoje, também, de bicicleta, e então, vamos até à próxima paragem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aqui estamos agora, então, mais uma fronte de estrelas passadiço, que vem andar até aqui, viemos dar a bocinha por cima, não é nada, muito distante, mas chegados aqui, vamos continuar então o caminho para norte, e é isso só por aqui, venham atrás de mim, a companhia, obrigado! Obrigado! Música Música Bom dia pessoal, mais uma vez Estamos agora aqui Na zona do Rio Alto Onde tem um parque de campismo Para quem opta Também por noitar aqui Seja nos caminhos Ou seja, num fim de semana Para fazer aqui uma visita Estamos aqui neste passadiço Que é uma ligação De 100 metros, 200 metros Que é precisamente porque Atravessa aqui um riacho De inverno o riacho está cheio E não se pode atravessar a bicicleta Portanto, atravessamos aqui Com a bicicleta à mão E já vamos continuar o caminho Ainda estás aqui A ver este vídeo Quero-te agradecer E também pedir Para que faças os teus comentários Fique à espera de ver os teus comentários Mas a viagem não acaba aqui Nós vamos continuar Sigam o nosso vídeo Até ao fim Ok? Até já então E então Antes de sair deste local Para vos mostrar então O caminho Que segue por esta via Mas como está a riveira cheia Como podem ver Tivemos que fazer o caminho aqui Por este bocadinho de passadiço Para precisamente atravessar aqui O rio E agora vamos continuar Como veem só Estes 100, 200 metros Vamos continuar em bicicleta O nosso caminho Não desistam Continuem a acompanhar Que já estamos a chegar E vamos ter surpresas Até já Let's go Yo I'm like an addict Do I gotta have it I ain't even playing Got a really bad habit If it moves gotta grab it Fuse like a magnet Lose won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing Got a weird mind If you work 8 hours I'ma work 9 If the shit tastes sour You should taste mine I'ma stay in power For a long time Get up Nah I ain't a quitter Toss me the ball I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer Riding the song To the highest bidder Got juice Got gas I'ma move fast New shoes New tracks Like who's that I'm new Come back Better than last Yeah it's a new me Never gonna look back Never gonna look back Cause damn I was built to last You move slow And I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step Today I will never be the same Cause that's what it takes I take shots to the top I'll get it I got one life I'ma do all to win it I do what's right Push until I fall I'm slipping To give that cup Always stand tall I'm grinning I got cuts Real deep Big bruised I scored I had to burn out a thing With my head and my heart I've been chewed up Spit out Torn apart But picking up All the pieces Is a form of art I'm never gonna look back Cause damn I was built to last You move slow And I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step Today I will never be the same Cause that's what it takes And that's what it takes Now we're done We're done We're done We've made a little bit of the road The road The road objetivo hoje deste vídeo não é só fazer a parte dos caminhos de Santiago, mas mostrar algumas das localidades por onde o caminho passa e podemos sempre fazer alguns desvios. Do lado lá da margem temos a zona de Fão, que já lá estivemos, mas fizemos aqui um pequeno desvio para a zona de Órir, que também fica sempre bem mostrar para quem não conhece aqui esta zona, que é uma reserva também protegida e que muitas vezes as pessoas no verão podem vir aqui fazer um bocadinho de praia, não de praia de mar, mas só porque tem areal, porque como podem ver aqui esta parte do rio é Lamacenta e naturalmente pode ter ali algumas situações mais perigosas, pelo que não é conselhável naturalmente avançar para o... mas podem estar aqui neste areal e passar um bocado de tarde também e estar aqui sossegados. agora está um bocadinho de vento, pode estar aqui a fazer alguma interferência no vídeo, mas vamos também continuar a nossa viagem, vamos subir o Passadiço e depois ali em Órir vamos voltar à estrada de Fão para irmos até Esposento. Esposento é daquele lado, da margem, só vou pedir aqui um bocado o microfone e será naquela zona então que nós vamos parar, portanto aos percorrer a margem do rio do outro lado. E resta-me agradecer por estarem aqui a acompanhar ainda este vídeo e se querem ver o resto da viagem fiquem desse lado, acompanhem-me que eu vou pedalar por vocês, a pedalar em Portugal. Até já! E agora? E agora? E agora? Pessoal, estamos aqui no estuário também do rio Cávado. Temos aqui um observatório de avos. Como podem ver aqui atrás de mim as várias espécies de avos que conseguem encontrar aqui e observar. sem as perturbar, por isso é que temos aqui esta caixa ou este miradouro, onde podem estar a fazer observação. Pronto, como viram, está um bocadinho longe. Estamos aqui a andar neste passadiço aqui de um postuário do rio Cávado. É muito sossegado, hoje tem pouca gente, pouco movimento. E então, então vamos aproveitar, como vocês já podem ter visto também nos vídeos. Se ainda não estão cansados, eu também não, vamos pegar outra vez na bicicleta e vamos continuar a nossa viagem e espero te ver daqui um bocado. E então, estamos agora aqui em Fão, de novo, junto aqui aos bombeiros do rio Cávado. Estão voluntários de Fão e é só para dizer que, para quem não conhece, em Fão há as famosas clarinhas de Fão, que devem parar e passar de mim em alguma pastelaria e provar uma. A clarinha, pronto, eu no culinário não percebo muito, mas é um doce frito e que tem gila no meio. Pronto, é doce e agradável, podem fazer a experiência. Agora, quem está aqui comigo e continua aqui comigo, e agradeço, vamos atravessar a ponte de Fão para Esposende, dando continuidade ao caminho de Santiago até Esposende. Ali está um bocadinho mais de vento e então vamos pegar na bicicleta e vamos continuar e a ver se também me acompanhas, está bem? Olá pessoal, cá estamos nós, a terminar então o nosso passeio de hoje, o nosso tour virtual, espero que tenhas gostado. E estamos então na cidade de Esposende, aqui mais no cabo, chegado ao fim, junto ao farol e em Esposende, estas semanas temos a feira de gastronomia da Lampreia. Para quem gosta dessa iguaria, também pode aproveitar para vir cá, também fazer a degustação desse prato. E por hoje vamos terminar, fizemos 33 quilómetros, é um circuito muito plano, portanto muito tranquilo de se fazer. Podem pegar na vossa bicicleta e vir desde a pova do Varzinho, nos caminhos de Santiago, podem fazer também aquele desvio, como mostrei, em Fão, para conhecerem também o estuário do Rio Cávado, bastante interessante, uma zona muito calma, uma reserva, e depois continuar o passeio, atravessando a ponte de ferro do Liga Fão, a Esposende, e para quem estiver a fazer, por exemplo, os caminhos de Santiago, também podem pernoitar aqui, têm bastantes alojamentos, que podem ocultar e escolher. Meus amigos que estão aqui a acompanhar, só me resta agradecer de chegarem até ao fim deste vídeo, eu tento que os vídeos tenham sempre alguma motivação para os verem, para não tornar uns vídeos chatos, mas agradecia também que fossem fazendo alguns comentários, naquilo que eu poderei melhorar, sou sempre muito receptivo a todo o tipo de críticas construtivas, mesmo as destrutivas também estamos cá para aprender, mas era muito importante também darem sempre o vosso feedback do que podemos melhorar nos vídeos, para quem quer acompanhar estes tours virtuais do Pedalar em Portugal. Para já estamos a pedalar aqui junto à costa, mas o nosso objetivo é também dar a conhecer outros locais, para as pessoas que não são de cá, e quem nos quiser depois fazer uma visita, também conhecer brevemente um bocado por estes vídeos. Também se quiserem dar sugestões, às vezes estamos um bocadinho limitados em termos do tempo e da distância, mas aquilo que pudermos também juntar das sugestões da nossa audiência, que poderemos depois programar para nos fazer uma mostra destes caminhos. Ok? Muito obrigado pessoal por estarem desse lado então. Até uma próxima, que será breve. Até já. Tchau. 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 Obrigado.